Vai lá, meu Deus, não derruba não, apresentadora, vai lá, gente! Cheguei! Boa tarde, Samia! Boa tarde! Toda heavy metal hoje! É! Você tá bem? Eu tô! Tá linda, viu? Eu disse, salto aqui, ó, cabinho embaixo do seu suvaco. Vamos lá! Samia, segundo dia da grande liquidação Portas Fechadas. Ontem foi um sucesso, muita gente aproveitando, levando o produto na hora. Então eu tô aqui pra reforçar que a promoção é só até amanhã, mas não deixe pra última hora, tá? Vá hoje, assim que acabar o programa, vá em uma de nossas lojas e aproveita. E eu trouxe aqui três ofertas sensacionais e a gente vai mostrar pro pessoal agora, tá bom? Esse que você tá olhando aí é o J2 Core, certo? Smartphone da Samsung, câmera frontal, câmera traseira, completaço aí pra você ficar conectado nas redes sociais. Prensinho bastante especial. Pode colocar na tela hoje no Armazém Paraíba por apenas, olha só, 549. Bom demais, né? Esse valor de avista, a gente devia ter em 10x sem juros e 54,90. Esse outro aqui é um mini tablet. É, da Multilaser, é um mini tablet. Caramba! Tá? Sucesso aí pra criançada jogar, tem câmera frontal, câmera traseira. Gente, vindo que menino, né, Diego? E ele pega chip também, então você pode fazer ligação dele, tá? Esse mini tablet tá com o precinho bastante especial. Coloca na tela hoje no Armazém Paraíba por apenas 274,80 à vista ou parcelinhas de 22,90. Sabe o que isso aqui é bom? Eu me lembrei. Hã? Tem muitas mães aí que acabam dando o celular na mão das crianças. Aí eu já vi muitos amigos dizendo assim, ah, fulaninha quebrou meu celular, deixou cair, né? Exatamente. Compre um desse daqui porque o que o seu filho quer não é fazer ligação, meu amor. Vamos combinar. É jogar. E esse aqui é perfeito, né? E o preço maravilhoso. Bem baratinho. E esse aqui tá um sucesso de vendas por quê? É um ventilador da Arno, 40 centímetros, tá? Tem seis hélices também e ele tá com o menor preço no mercado. Ninguém tem esse preço. Atenção, coloca o precinho na tela hoje, ventilador da Arno, 40 centímetros, 149 reais à vista. É isso mesmo, 149 reais à vista, menor preço no mercado esse ventilador. Então, gente, aproveita, liquidação, certo? Hoje, sexta-feira, estamos esperando por você toda. O negócio tá bom lá, né? Tá bom demais, tá bom demais. Tô até sem voz, porque o dia todo de lá vendendo, tá loucura. Então, eu espero você. Cheiro? Cheiro. Amanhã... Não esqueça. Amanhã é o quê? Amanhã é o dia do rock. Amanhã é o dia do rock. Aí eu queria dar uma palhinha aqui. Vai. Pode? Vai, arrudei que tem cachorro. Ó. Eu fui pra Recife. Foi? Foi. Aí os moleques soltando o rock lá. Aí o caramba, que massa, show de bola. Uh, amanhã, heavy metal. Eita, eu vim com bagunça tudo. Desculpa comigo daqui, não é brincadeira. Vou por onde? Tchau. Tchau. Pra cá, tchau. Ai, se bora, Diego. Rafa. Meu Deus do céu, que maravilha. Essa mistura do Brasil com o Egito, não. Do Recife com o rock, né? Ó, tatuagem tem tudo a ver com o rock. Por isso...